Agora nós vamos lá para Canelim, onde esta situação aconteceu e infelizmente tem acontecido situações como estas. Você já vai acompanhar aí na tela uma foto do helicóptero Arcanjo, que foi acionado para fazer a transferência de um homem de 43 anos, que foi vítima de espancamento. Aconteceu na noite de terça-feira, ele foi internado e depois ele teve que ser transferido. Ele teria se envolvido em uma briga. A nossa equipe de reportagem não conseguiu o nome deste homem, que acabou brigando aí, um homem de 43 anos. Segundo informações, ele teria se desentendido com alguns conhecidos. Imagine se fosse inimigos, hein? Ele teve ferimentos tão violentos, que até parte da sua língua chegou a ser lesionada. A gente imagina que tudo em consequência de socos e pontapés. Depois que ele foi encaminhado ao hospital, ele acabou sendo transferido para uma unidade hospitalar de Florianópolis, para receber um melhor atendimento. A gente tem alertado sobre essas confusões, essas brigas que têm, infelizmente, deixado algumas pessoas feridas. Neste caso, um ferimento grave. A pessoa teve que ser hospitalizada. Se não fosse o suficiente, teve que ser transferida. Isso aconteceu no município de Canelinha, ali no bairro da Galera. Situação bastante complicada, realmente. Tchau.